Não OPL! Não OPL! Não OPL! Não OPL! Era isso que vocês queriam, né? Então toma! Bota a cabra, sabe errar? Presta atenção! Tá, tá, tá pegando fogo! A tropa da Barra chegando aí, ó. Fala aí agora, ó o tanto de carro que tem aqui. Cadê? Cadê? A entrada do Santo Simão não tem como mais entrar. Corre! Corre! Bota a mão! Não o caia na prisão! Bota a mão! Aperta atenção! Não o caia na prisão! O nosso valeu! Parei com essa guerra! Eu não o caia na prisão! O nosso valeu! Corre! 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 Não é possível! Me ajuda! A embaixada, presidente. O ministro intimou a senhora da explicação? Você tá dizendo. Presidente, é normal dormir na embaixada com esse presidente? Não é normal eu não confesso, ele é bom conversar com um traficante. Corte rápido! A Globo não é, tem vinda aqui, sabe qual? Não é não. Presidente, o ministro intimou o senhor da explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, vem na embaixada? Mas por que que dormiu lá? Eu não vou te responder que tem muita senhora aqui. A Globo é um lixo! Meu Deus! Oi gente, tudo bem? Vou falar baixinho. Eu tô ali, ó. O presidente Lula tá bem ali com o presidente Macron. Com o presidente Macron. Eu sou viado, mas tem hora que nem eu mesmo gosto de ser viado. Eles tão gravando um vídeo e a gente tá navegando aqui, indo pra ilha do Cumbu. Se respeitem, se amem! Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! Fora Lula! E fora esse PLP que só quer enriquecer esse governo. Pai, livra-me de todo mal. Obrigado, meu Deus. Jesus, eu te amo. Alô, alô, meus queridos. Aquele forte abraço do canal Feliz do Motoblog. Notícias, é, é notícia demais, é muita notícia. Mas não tem uma que agrade ninguém. Como diz Leitão, embaixada é território internacional. Essa galerinha que apoia a turma de lá, se você for analisar, se você parar pra pensar, você fica igual a eles ou pior. Porque não existe uma coisa dessa, não. É engraçado que encontraram as imagens do homem indo lá pegar informações. O que eu sei foi pra pegar informações importantes sobre a segurança dele. Não porque ele tava com medo de ser preso, mas outros motivos, assim me falaram, né? Engraçado que o Brasil se acabando, as famílias pobres necessitadas, é. A Amazônia pegando fogo, dengue acabando com tudo. Vão se preocupar com a imagem do presidente no exterior. Embaixada é território estrangeiro. Meu Deus do céu. Agora procura as imagens do 8 de janeiro do sumiro. Tantas imagens importantes que desapareceram no piscar de olho. O da cachaça vai pra Amazônia com o Macron, erra até o nome dele. É o fogo tirado de imagem aérea, chegando lá, acabando com tudo. Olha aí que tiraram. Pegaram pra lá e pra cá, agarrado com o Macron. Já virou o meme também essas imagens. Aí tá lá esbanja, fazendo papel nem do vice, é como se ela fosse presidente. Batizando lá o Brando Garrafa de Champagne, misericórdia. Ai, ai, gente, pelo amor de Deus. Não é possível, gente. Que esse é papel meu ou papel do vice, gente. Não, mas eu que vou fazer. Sai da frente. É meu amigo. Acharam os móveis. Só falta acharem os eleitores. Prefeitura vai dar um quilo de peixe esse ano. Vai dar um quilo de peixe. E falam mais. Não adianta você comer o peixe na sexta-feira santa. Se você roubou o peixe no açude do vizinho. Vai lendo o vizinho e compartilha. Chama, chama as imagens. Simbora. A prefeitura vai dar um quilo de peixe esse ano E a última vez Um quilo de peixe a prefeitura vai dar esse ano Um quilo de peixe Atenção para os documentos, anota aí Anota aí, Manuel, os documentos Se você quiser pegar um quilo de peixe Da prefeitura Precisa só simplesmente de identidade CPF, certidão de nascimento Carteira de trabalho Comprovante de residência Duas fotos 3x4, passaporte Hemograma completo, carteira de habilitação Plano de saúde, segundo grau completo Título de eleitor, carteira de estudante Ter feito 450 pontos no Enem Escritura da casa, documento do carro Alvará em dia, tem que ter Reservista, receita azul Cartão de vacina, cartão do SUS Cartão Bolsa Família E ter a pressão arterial 12 por 8 Comprovada É pra você E você adquirir Um seu quilo de peixe Recebendo o peixe Que o prefeito deu Da Semana Santa Meu Deus É um peixe É uma pouca vergonha Um peixe Pra casa de uma família Grande, meu amigo Pelo amor de Deus Você vai ter até Depois da cara dele Você vai ver Brudé, Francisca A bacaninha A liga minha Eu digo mesmo Você tem uma questão política interna O Lula tá sangrando Por causa da Venezuela Sangrando na popularidade Num momento que ele não tem mais gordura Então você tem Uma questão interna Porque ele Ano passado Passou a mão na cabeça do cidadão Não é que não tinha que conversar com a Venezuela Ter uma relação diplomática Porque é um Brasil que faz fronteira com a Venezuela Tudo isso tinha que ser feito Mas da forma como o Lula fez Avalizando a ditadura Passando mão na cabeça de ditador E depois ainda criando o termo de democracia relativa Que ele tinha que ter a sua narrativa Olha cada coisa estranha do presidente Lula Isso fez sangrar a popularidade do Lula O tema Venezuela As pesquisas apontam Ele faz o Lula Ter uma rejeição enorme Olha aí pessoal Aqui tá a orla de Caracaraí Tá ali em cima ali a orla Aqui é o Rio Branco E tá aqui pessoal O povo Yanomami Em meio a O lixo Sabe As criancinhas jogadas no chão aqui Tá E O Tuxa Arnaldo E o conselheiro Sabá Que eles são lá do patrimônio E pediram pra que Pra que eu filmasse Fizesse o vídeo Sabe Da situação que eles estão enfrentando Tá Sabe O descaso O descaso Porque quando o Lula ganhou a presidência Correu aqui na reserva Yanomami Pra fazer com que Pra tentar condenar Bolsonaro Pelo descaso dos Yanomami Só que eles são testemunhas E relatam que eles viviam Um período muito bom na gestão do Bolsonaro Tinha problemas? Tinha Mas não era tanto quanto agora Que agora eles estão abandonados Que eles não tem Casa de apoio E que a FUNAI Simplesmente não liga pra eles São relatos aqui do Do Tuxa Arnaldo E E Do conselheiro Sabá Então eu tô mostrando aqui pessoal Não é Tendo glórias Por um problema deles É porque o Brasil precisa saber Viu Que O Lula Faz tanta perseguição Ao Bolsonaro E ao povo de direita Esquece de cuidar Do povo brasileiro Principalmente do povo Yanomami Que tão aí Olha o sofrimento pessoal Deixa eu mostrar novamente aqui Olha aqui Olha aí o sofrimento aqui Isso aqui Isso aqui é o Tuxa Arnaldo Faz um positivo pra nós aí Tuxa Arnaldo Por favor Faz um positivo aí Ele que pediu pra que a gente fizesse o vídeo Então pessoal Eu queria pedir as autoridades Que Fizesse uma Malditoria nas contas A FUNAI A FUNAI Precisa ser fiscalizada Pelo Ministério Público Federal E pela Polícia Federal Porque É injusto A FUNAI Pegar tanto recurso Os caras Viver um patrimônio Tão grande Caminhonetes De 300 mil reais Certo? Viu? Viver Morarem em mansões E a comunidade Yanomami aqui O povo Yanomami Ser cobaia De pilantras De covardes De bandidos Tá errado Então fica aqui a minha denúncia Isso aqui é uma preciosidade Uma joia É o que? As pessoas vão se surpreender Com o Brasil As contas que reúne O Tesouro Nacional A Previdência Social E o Banco Central Fecharam Fevereiro com um rombo de mais de 58 bilhões de reais. Foi o pior déficit para o mês de fevereiro, desde o começo da série histórica. Não é possível. Que falta de repete, falta de educação. O país vai crescer, vai precisar de trabalho qualificado, vai se reindustrializar. Gente, eu estou achando que tem que ter hora que tem que parar. O Comitê de Política Monetária voltou a avaliar que as incertezas domésticas e internacionais aumentaram. Isso também foi de divulgação da prévia da inflação, IPCA 15. A inflação de alimentos, que já estava preocupando, ali vão dando o governo, porque os preços no supermercado estão subindo, continuou firme e forte na prévia de março. A gente tem aqui, em março de 2024, a prévia, aumento de 0,91% dos preços de alimentos e bebidas. Fevereiro já tinha subido 0,97%. Em janeiro, 1,5% está rodando em torno de 1% neste ano. Na próxima tela, a gente tem alguns dos preços, e aí fica muito evidente por que isso está preocupando tanto o mundo político. Aqui é acumulado em apenas 3 meses, gente, 3 meses. Arroz, 13,5%. Feijão carioca, 26%, praticamente, por cento. Macarrão, 19%. Batata, e aqui são itens mais sazonais. Batata inglesa e banana, tudo subindo. Laranja também está subindo muito. E até o leite longa vida, que passou por um processo de queda brusca, já subiu 6%. Então, itens básicos, que basicamente estão no carrinho de todos os brasileiros e brasileiras, estão subindo quase, assim, boa parte deles está subindo. O Homem Falência! Para o aplauso da população. Quinho, só, isso. Pode abrir, pode abrir. Quem, 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 quem? Não! Não! O Homem Falência sempre traz notícias tristes, ruins, porém reais. As Casas Bahia registrou, saiu ontem, o prejuízo pelo sexto trimestre consecutivo, isso referente ao último trimestre do ano passado, de 1 bilhão de reais. O que é um aumento do prejuízo frente ao anterior. O que eles fizeram? Eles estão reestruturando a empresa, fecharam 55 lojas e demitiram 8,6 mil funcionários. Caça, a vida! Não há falência, mas preocupa. Sim, mas o Homem Falência... É, o Homem Falência não traz... Olha o Homem Falência. Está rondando. Olha o semblante. Barba por fazer. É. É. Quer ser meu amor. O ex... O ex... Um litro de água! Não tem água não! Gente, eu acho que eu vou mudar de profissão, vou plantar caju aqui na região sudeste. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo, vou plantar três cajus aqui, R$ 29,99, R$ 30,00, R$ 10,00 um caju. Vou comprar caju no Nordeste, comprar um caminhão zero, botar um baú refrigerado e trazer caju para vender aqui. Dias de feira, dia de feira no Nordeste, olha aí, olha a situação aí, dia de feira no Nordeste, toda a mercadoria na mesa ainda, uma hora dessa da manhã, o pessoal faz só passear e nada de comprar aí, tá aí a mercadoria tudo. Um rapaz pediu aí para eu botar, filma dia de feira, estou filmando meu amigo, olha aí, estou filmando dia de feira. . . . . . . . . Olha isso aqui com a barba de trouxa, bota no amor com a barba de trouxa, o amor venceu seus trouxas Eu vou catipar o saco hoje, foda-se Tá ligado né, tá ligado, tá ligado, tá ligado Eu tive aqui em Belém, era uma cidade maravilhosa Chegou aqui pra ter esse terror Não, eu falei pra ele me arrepender de ter voltado Eu queria ter ficado com aquela imagem bonita que eu tive de Belém e agora só lixo, lixo e pobreza Oi gente, tudo bem? Vou falar baixinho Eu tô ali ó, o presidente Lua tá bem ali com o presidente Macron Com o presidente Macron Eu sou viado, mas tem hora que nem eu mesmo gosto de ser viado Eles tão gravando um vídeo e a gente tá navegando aqui, indo pra ilha do Cumbu Se respeitem, se amem Pra conversar com um doido, sou outro doido Que diabo isso? É o quê? Conhecer uma comunidade de ribeiria, eu tô muito emocionada Mata, mata, não é minha filha Que essa foi uma ideia que nasceu de uma conversa Eu tô aqui tomando um suco de bacuri que eu amo Isso aqui é uma preciosidade, uma joia É o quê? Pro mundo, e a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui A COP30, ano que vem, 2025, vai ser aqui em Belém Vai ser tudo muito lindo E a notícia da vez é que azedou pra Janja Tudo isso porque a primeira dama de Lula foi vista desfrutando da vida de esposa de presidente Navegando de barco com uma taça na mão Enquanto a população de Belém, sede da COP30 Enfrenta um dos piores índices de saneamento do Brasil E gente, eu tô aqui tomando um suco de bacuri que eu amo Fruta da Amazônia Isso aqui é uma preciosidade, uma joia pro mundo E a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso aqui A COP30, ano que vem, 2025, vai ser aqui em Belém Vai ser tudo muito lindo Um beijo Diante do caso, Nicolas Ferreira não deixou barato E questionou a atitude da esposa de Lula em sua conta oficial no Twitter Relembrando os casos de dengue no Brasil em 2024 Enquanto a primeira dama estava com a tacinha na mão Meta atenção Isso é uma piada O Brasil está querendo os conhecimentos da tecnologia nuclear Pra guerrear com quem? Gente, eu tô achando que tem que ter uma hora e tem que parar Com a Argentina que não tem nem doce de leite mais Nós queremos ter um conhecimento Pra quê? Para garantir a todos os países que querem paz Ninguém quer ir pro confronto Que diabo é isso? A turma foge do combate como o diabo foge da cruz Pelo amor de Deus E nós temos que nos preocupar com a nossa defesa Pra quê? Se nem na fronteira, pra lei do abate a gente usa o armamento que tem? Um país que quer se proteger O Brasil tem a fronteira mais peneira, vazia que nós temos Ninguém quer ir pro confronto Tem que se preocupar com o seu espaço aéreo Quantos aviões nós abatemos? Um país do tamanho do Brasil Precisa ter forças armadas altamente preparadas Estamos enterrando dinheiro no que poderia Pra saúde, educação, transporte, segurança pública Só pra fazer teatro de guerra Eu te batizo Submarino Toneleiro Que Deus abençoe esse suporte Quando você chegar no final de tudo E você se sentir um merda Tipo a gente estava falando aqui Lembre-se que tem uma pessoa agora Que é vice de primeira dama É suplente de primeira dama Parabéns a Marinha Brasileira Eu te batizo Submarino Toneleiro Que Deus abençoe esse submarino E todos os marinheiros que aqui navegarem E tenho certeza Que esse carinho que nós temos com a Marinha Tá louco? Parece um biruta Não pode ser assim Gente, eu tô achando que tem que ter uma hora que tem que parar Parabéns a todos nós Por esse dia memorável Não é possível Deus abençoe e proteja o povo brasileiro Livre as crianças de sofrimento Ok meus queridos? Esse foi o vídeo de hoje Plena quinta-feira santa Dia 28 de março de 2024 Quem foi chegando e ainda não inscrito no canal Vai deixando aquela assinatura Sempre quando assiste o vídeo Like, like para fortalecer Aquele forte abraço Meus inscritos Meiros As turminha do volante Os caminhoneiros A turma do agro Aquele forte abraço Segurança pública Segurança privada Vigilante porteiro Militares reformados Aposentados Principalmente do Amapá Pediu para eu mandar um salve A galerinha da segurança Aquele forte abraço A galerinha dos aplicativos Que estão num sufoco só Os Ubers Os entregadores Motoboy Aquele forte abraço As donas de casa aposentados O homem do campo Micos empresários Os empresários Dá um forte abraço Meu amigo Assim da vela A melhor vela que há em Juazeiro do Norte É vela São Francisco É show papai Barbeiros Cabinleireiros Alfaiates Costureiras As babás As diaristas Ajudantes gerais Parte da limpeza Os garês Técnicos E auxiliar de fermagem Professores E médicos Patriotas Aquele forte abraço De Norte a Sul Leste a Oeste Quem acompanha e segue o canalzinho do Felito Motovlog Aquele forte abraço Tenham um abençoado feriado santo para todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fui 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 O lugar é o que suspeita-me De pé eu vou Não vou perder a guerra Te louvar em ter aceitações É mais que estratégia Eu posso não ter uma boião Mas vou dizer Que este deserto vai chegar a fim O Senhor é o que suspeita-me E o Senhor é o que suspeita-me E o Senhor é o que suspeita-me Não quero ir! O Senhor é o que suspeita-me O Senhor é o que suspeita-me